Relato de um bandido. Se eu tenho o que quero, na hora que quero, para que trabalhar e ganhar uma miséria de um salário mínimo? A lei está sempre do meu lado. Se eu for preso, ela me solta. Me dá assistência, me dá alimentação, dá pra minha família uma bolsa superior ao salário de miséria do trabalhador. Se eu roubo teu carro e a PM me persegue, eu acabo com teu carro e não pago nada por isso. Se eu mato teu pai e deixo tua mulher viúva e teus filhos ófãos, vai ser na minha casa que os direitos humanos irão pra dar assistência social e psicológica pra mim e pra minha família. Se te dou uma pisa e tomo teu celular e os PMs me derem um tapa, no outro dia estou solto pela audiência de custódia e os PMs ainda vão responder por ter me agredido. Se eu for preso por estelionato e o delegado arbitrar fiança, eu pago com o dinheiro das minhas vítimas e ainda terá um monte de dinheiro pra achar lá e sorrir da justiça e das vítimas. Se eu estupar mulheres e crianças, no mesmo instante aparece um monte de PHD em psicologia pra dizer que sou débil mental e fico solto pra fazer tudo novamente. Se sou menor de idade, posso matar, roubar, estuprar, destruir e fico uns três meses tendo amparo do governo com a caminha nova, comida regrada por nutricionista, aulas de computação e o melhor de tudo. Aos 18 anos, minha ficha é limpa. Pra que se matar de trabalhar se o crime e o tráfico me torna barão da noite pro dia? Então vejam bem esse relato. Pode abrir aí e mostrar todos aqui. Pode mostrar. Pode mostrar. Então, doutora Paula, só não vai falar nada, só pra senhora ouvir. É por isso que nós, eleitores, estamos em busca de políticos que queiram se eleger pra poder mudar isso. Porque reeleger já tiveram chance de mudar e não mudaram. Então, vamos lá.